oi meu Deus ele mostrou para mim só vai então e o que que foi pai já tá já tá eu vim aqui dar boa vinda os novos integrantes aí aí você apresenta para a galera como é teu nome misericórdia a senha 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 eu já vi eu fui no xvideos a olhar o pessoal vai batizar elas tem no xvideos não tem xvideos todo canto tem mesmo xvideos botaram meu vídeo na categoria gay garotos apimentados eu vou ver isso aí e o shape pai ó eu pensei que você tinha escrevido seu herói toguro mesmo pai agora cremoso chega aí pai na moral cremoso vem cá pai pera aí pai você já por que que você tava pensando nela quando chegou não é porque eu já sei agora faz um bom tempo tá ligado mandou mesmo o que foi que houve o cremosinho roludo deixou a porta o cremosinho roludo deixou a porta o cremosinho roludo o que é isso aí pai é verdade ela já observou o que é sexual gay famoso é o cremosinho roludo o cremosinho roludo foi meu foi de digitar na página aí eu fui procurar né o cremosinho tá no red cremosinho cremosinho ô o papai vai cair agora e eu morro o cremosinho o cremosinho deixa o cabalho pede pro Marcelo dar licença ele que tá muito perto da senha aqui ó ei Marcelo ei Marcelo dá só licencinho pra pedir pra dar uma licencinha tá ligado deixa os três Deixa os três ficar à vontade, os três. Vai, vai, vai. Não, foi o patrão que mandou. Não, foi o patrão que mandou. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ele mostrou pra mim, amor. Só vai, então. Eita, o patrão que mandou. Só em câmera lente, Marcelo. Deixa eu ver, seu próprio. É um braço, amigo. Você mandou isso pra quem? Não, isso aí foi um acidente. Nem pra ela. Não, mulher. Se alguém tava... Ele tava dançando. Aí, de repente, deu algo genital. Só pra pôr na cueca. Aí, ficou sabo pra salvar, né? Aí, um problema é meu. Fui lá e postou no grupo. Vou me matar, né? Vai com calma, pai. Deixa as mães chegarem. Vai devagar, pai. As mães nem chegam direito, pai. Eita! Tá doido, não. Tá doido, não. Tá doido, não. Deixa as mães dormir, seu corpo. Deixa ele pra eu dormir aqui. Eita! O que? Não gasta... Não serve sua pupila pra abaixar. Vamos ver com quem hoje? Quem mais um mil congador? Pera, pera, pera... Pera, 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 pera. Ela tem que escolher, escolher. O cara também tá na fila do fogo. Quer muita disputa. Não é pedir demais, mas eu quero câmera. Quer não se afeita a sua cama... Cafézinho da mãe pra você. O caraca é você, pai, é o Ronel. Não, o seguinte... Putsi o Ronel, pai. Vai embora, Ronel. Eu não tenho isso, que é o meu quarto. Esse boi brota do mar! Eu e os meus quatro! Eu e os meus quatro! Eu e os meus quatro! Você é menor de idade! É o seguinte! Eu vou mandar ela pra vocês! Nem só de amor, nem só de comer com uma mulher! Tem que dar comer, amor, tudo carinho, não é verdade? Não adianta chegar com o comezinho na cama e tal, dá um carinho certo! Sempre tem um carinho! É verdade! Então comigo vai faltar! A gente tá se relacionando com o que? Eita! Tá aqui embaixo! Primeiramente! Tá aqui embaixo! Tu sabe como é a palavra que vai ficar indo na sua frente! Ixi! Tá de ideia! Não vai aparecer nem pra ti! Desse jeito! Acho que eu escolhi esse aqui! Vambora! 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 Uma tá tua! A outra é tua! É sua, pai! Vambora! Tem mais dois, então já era! Já era! Bora! Meia hora com um, meia hora com o outro! Bora! Fica sem nada! Tchau! Vambora! Certo! Transcrição e Legendas Pedro Negri